Além do horizonte Onde eu possa encontrar a natureza Alegria e felicidade com certeza Lá nesse lugar o amanhecer é lindo Com flores festejando mais um dia que vem vindo Onde a gente pode se pintar no campo Se amar na relva escutando o canto dos pássaros Aproveitar a tarde sem pensar na vida Andar despreocupado sem saber a hora de voltar Viciar o corpo todo sem censura Cruzar da liberdade de uma vida sem frescura Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De que vai no paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Bonito e tranquilo pra gente se amar Balançando, balançando, balançando Lala lala, lala lala, lala 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 lala... Lala lala... Se você não vem comigo Tudo isso vai ficar No horizonte esperando por nós dois Se você não vem comigo Nada disso tem valor De criar um paraíso sem amor Além do horizonte existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar Lala-la-la-la-la-la... Lala-la-la-la-la... La-la-la-la-la-la-la No horizonte existe um lugar Unido e tranquilo pra gente se amar Senhoras e senhores, todas as formas do mundo para Vanderlé!